Você gosta de assistir anime, mas não sabe quais animes devem assistir? Eu vou estar apresentando pra vocês a minha lista de top 10 anime que você deve assistir antes de morrer. Opa, e aí, gos? Eu sou o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E, cara, a única coisa que eu peço pra vocês, se for possível, deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal com o botãozinho vermelho aí embaixo, que é muito importante pra estar me ajudando, beleza? Então vamos pra minha lista de top 10. Vamos começar com o Nanatsu no Taizai. Ou os Sete Pecados Capitais, aonde são grupos malignos que tentam derrubar o reino da Britânia. Porém, é isso que o anime tenta transmitir pra você. Mas não é isso. Com o depassar da história do anime, você vai entendendo que é bem diferente a história. E você conhece muito personagens cômicos, engraçado. Como o Hulk, que é um personagem fantástico, tem o Meliodas, o Ban, a Diane, a Elizabeth, e aí vai. Eu recomendo muito pra você assistir, se você gosta de porrada, de ação, de comédia, tudo mais. E esse anime se encontra Nanatsu no Taizai. Eu vou resumir pra você brevemente esse anime. É um anime que traz muito suspense, uma açãozinha e aquele pequeno terror, mas um terror agradável. Eu nunca imaginei que eu usasse essa palavra pra um terror, mas enfim. É basicamente uma garota chamada May, que estuda em um colégio bizarro. Onde na sala dela, ela é totalmente ignorada. Basicamente ela não existe. É considerada uma garota possuída, que traz azar. Enfim, eu não posso dizer os motivos por que eles tratam ela assim. Porque senão eu vou acabar dando muito spoiler pra você. E nessa sala de aula, entra um aluno chamado Koshi. Aqui ele é um novo, um garoto novo. E ele vê que tem alguma coisa muito estranha. Hum, essa sala de aula tem alguma coisa muito estranha, não é mesmo? Ele sente que essa sala de aula tem um ar bem pesado. E também ele acha estranho porque eles estão ignorando uma garota bonita. Que usa um tapa olho. Aí ele fala assim, mano, esse anime é bizarro mesmo? E bom, sério, é um anime muito bom. Tem uma história triste, uma história empolgante. Eu recomendo muito vocês assistirem, vocês vão gostar. Vão chegar ao ponto que vão desconfiar até da sua própria sombra. Próximo anime aqui é a Dami Garcia. Oh anime, só de lembrar desse meu vídeo, já aperto o meu coração. A Dami Garcia aqui, oh. Resumindo, tem um garoto chamado Tatsumi. Ele vai pra capital em busca de fazer din din, dinheiro, muito money. Pra ajudar a sua aldeia, onde ela é bem pobre. É uma aldeia que tem dinheiro nem pra comprar um bolo, nada. Não tem dinheiro pra nada. É uma aldeia pobre. Oh, coitadinho da aldeia dele. Resumindo, ele vai pra capital pra fazer esse dinheiro pra entregar, ou melhor, pra ajudar a sua aldeia. E ele tenta de várias maneiras fazer um bom dinheiro. E certa noite, ele encontra com um grupo de assassino chamado Noite Rai. É um grupo que só tem assassino, vamos, só... E aí o anime começa a desenrolar. Começa a ficar um anime muito interessante, fantástico, de começo ao fim. E tem um final que, sério, muitos, mas muitos, nunca imaginavam que ia ter um final desse jeito. No meu ponto de vista, ele acabou mudando muito jeito de animes fazer um final. Ele faz você se apegar aos personagens. Você pensa que vai acabar dessa maneira e, de repente, acaba de uma maneira que você nunca imaginou que ia acabar. Eu recomendo muito esse anime, a Gamiga Kill, pai. Eu recomendo demais, demais, demais. O próximo anime da minha lista é o Death Parade. Esse anime, cara, eu não sei o que dizer dele. Basicamente, eu tenho que bater palmas para os criadores desse anime. E se você assistir, basicamente, vai ficar com esse mesmo sentimento que eu estou transmitindo agora. Porque é um anime fantástico, onde tem uma história de começo ao fim, fantástica. Te surpreendendo a cada episódio que passa. Não tem um episódio que você vai falar, foi ruim. Porque todo episódio, ou você vai ficar tipo, mano, o que aconteceu? Ou você vai chorar, ou você vai bater, você não sabe. Você não sabe o que faz. Próximo anime da lista aqui é o Que Seiju. Um anime que transmite bastante ação, bastante suspense, um pouco de drama e algumas coisas muito loucas. Resumindo aqui para vocês, é um itemzinho, ou um parasita, que cai na terra. E ele consegue dominar o corpo da pessoa, porque ele entra e vai até o cérebro. E quando ele chega no cérebro da pessoa lá, ele domina o corpo inteiro da pessoa. E ele pode modificar o corpo dessa pessoa. Mas só na parte onde ele dominou. Então se ele dominou a cabeça, ele pode abrir a cabeça da pessoa, fazer umas coisas muito loucas. Cara, é muito legal mesmo esse anime. No game, no live. Oh, animizinho bom. Esse anime é muito bom. Eu sinto pena de não ter continuado ele. Até agora não saiu a segunda temporada. Já faz um tempinho já. Mas eu tenho esperança que um dia saia a segunda temporada de No Game, No Live. Resumindo para vocês, é um garoto e uma garota, que são irmãs, que é jogado para o mundo. Um mundo que tudo é com desafio de games. Joga. E essas pessoinhas, esse irmão e a garotinha, o garoto e a garota, são tipo muito, muito pica. São muito zica. São um pimpão de qualquer jogos que existe. Tanto jogos online, como jogos de tabuleiro. Tudo que envolve jogos. Eles são muito, muito, muito bons mesmo. Cara, eles são zica demais. É basicamente isso. E com isso vai desenrolando a história. É uma história engraçada. Faz você pensar. Tem um bagulho mais de estratégia ali. Cara, é bem legal mesmo. Mas eu recomendo muito você assistir No No Game, No Live. Oh, no no. Eu tô achando que eu tô cantando. E sim, nesse anime tem uma das openings mais viciante do mundo. Que é o tipo No Game, No Live. Cara, é muito bom mesmo. Eu recomendo muito você assistir. Vamos com o anime aqui que é o Zingle No Teryl. Cara, esse anime é outro anime que eu tenho que bater palmas. Porque é um anime que também transmite algo diferente pra você. Ele transmite uma espécie meio que de desespero. De aflição. Mistério. Drama. Um drama muito bom mesmo. Tem uma pequena leve ação. Mas enfim, a história desse anime é muito bom. Você vai amar alguns personagens. Vai odiar alguns personagens. É a lei desse anime, basicamente. Resumindo, uma garota encontra dois garotos. E esses dois garotos são um terrorista que está acontecendo lá nessa cidade do Japão. E são um terrorista que eles sempre, sempre, quando fazem alguma coisa, eles fazem um vídeo. Com uma espécie de charada pra ver se a polícia consegue resolver. Porém, eles nunca conseguem resolver. E sempre acaba aí estudando. E aí que começa o anime. E é muito legal, cara. Porque você vai entender o motivo que eles estão fazendo isso. O propósito deles. O porquê. Você vai começar a entender a história deles. Enfim, eu não posso falar muito. Porque senão eu vou acabar dando spoiler. Porque esse é o mistério do anime. Enfim. Mas é um anime que eu recomendo muito você assistir. Porque é um dos meus animes favoritos também. Pra você que nunca assistiu ou nunca ouviu falar de Toca e Vol. É um anime que, do meu ponto de vista, é muito bom. Lógico que tem alguns defeitos, exatamente na segunda temporada. Que não foi exatamente como o mangá. Mas tem alguns motivos pra eles ter feito isso. Mas é chato. Porque ele perdeu muita força na segunda temporada. Mas, resumindo a primeira. Que é a melhor de todas, do meu ponto de vista. Tirando o mangá agora, que o mangá está muito bom. Então, a primeira temporada consiste de um personagem que se chama Kenka. Que é um humano. Onde ele vive. Em um mundo onde é separado pela CCG. Que são tipo uma força especial que combate os Goals. Os Goals são basicamente uns... Não pode se dizer humanos. Uns demônios. Que eles têm as Kagune. Que é uma transformação deles lá. Que eles comem humanos. Porque eles não conseguem comer comida normal. Tipo hambúrguer, arroz, fechão, essas coisas. Só o café. O café é a única coisa que eles conseguem. Enfim. Resumindo. Eles têm um instinto pra matar humanos. E comer os humanos. E sobreviver. E tem a CCG. Que utiliza as Kinky. Que são feitas das Kagune dos Goals. Olha só que bizarro. E eles protegem os humanos. Mas tem toda uma história por trás disso. Aí o personagem principal. Que é o Kaneki. Ele conhece uma garota. Que lê o mesmo livro dele. Só que ele não sabe que essa garota é um Goal. Aí essa garota. Fala que vai sim sair com ele. Sai com ele. E pede pra ele levar ela embora. Porque tava tendo muito ataque de Goals. E blá blá blá. E com isso a Arise. Que é a garota que vocês estão falando. Ela é um Goal. E ela fala que vai matar o Kaneki lá. Quando ela leva ele pra um beco. E acaba caindo. Uma espécie de coisa de obra assim. E acaba matando ambos. Matando. E o Kaneki acorda no hospital. Com um cientista muito maluco. Que transmitiu o órgão da Arise. Pra ele. Pra ele não morrer. E com isso. Ele vira um Goal. Então é por isso que ele é metade humano. E metade Goal. Porque ele é metade. Entendeu? Cara. Foi isso. Eu esperando fundo do coração. Que vocês tenham gostado. Lógico que faltou muitos animes. Tem muitos animes. Cara. Eu conheço muitos animes mesmo. Mas se eu fosse ficar falando de animes aqui. Provavelmente ia ser tipo. Umas mil bilhões de horas. De vídeo. Então gente. O vídeo foi esse. Eu espero do fundo do coração. Que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de se inscrever. Que é o botãozinho aí embaixo. E também deixar aquele likeão bolado. Pra eu estar fazendo mais vídeo assim. Eu posso até estar fazendo. Um vídeo mais separado. Tipo. Top 10 anime de ação. Top 10 anime de drama. Enfim. Algo. Isso depende de vocês. Beleza? Então deixa o like. Pra eu saber. Se vocês querem que eu traga. Mais vídeos desse jeito. E também não esqueça de comentar aí. Dizer qual é a sua lista de top 10 de anime. Que você mais gosta. E se você já assistiu algum anime desses. Que eu falei aqui na minha lista. Bom. Muito obrigado por assistir aqui. Um grande abraço de Sky. E claro. Um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa. Falou e fui. Imagina. E aí E aí E aí E aí